Olá pessoal, tudo bem? Hoje passando aqui vai deixar mais uma dica para vocês, uma dica muito boa, né? Estou aqui formatando o computador e vou ensinar para vocês passo a passo como colocar, ou seja, como instalar se tem a pressional Windows 10 no seu computador, beleza? Aqui já liguei o computador, já estou no setup do computador, lembrando que são desktop, né? O computador é o Zoom, beleza? E para você entrar no setup, basta você ligar o computador e apertar a tecla Delete, aí você está entrando no setup. E agora que vamos para as configurações aí, beleza? Vou até nessa função aqui, nessa opção aqui, ó, Guils, na guils do computador, vou escolher essa opção Hard Drive Prioritário. Essa opção aí, pessoal, é uma opção onde a gente escolhe para iniciar o computador, ou seja, dar o boot. E o boot vai ser dado pelo pendrive, onde está o sistema operacional, né? Que eu quero instalar, que é o Windows 10, beleza? Então é muito simples, aqui eu vou escolher aqui, ó, escolher USB Disk, né? Aqui nós temos aqui a opção para iniciar pelo HD e temos a opção para iniciar pelo pendrive, que no caso que eu vou formatar, né? Você está colocando uns 10. Escolher essa opção. Beleza, escolhi, eu venho aqui, ó, Salve, Exit, essa é a primeira opção aqui, ó, apertar a tecla Enter, escolhi a opção Yes, apertar a Enter. Beleza, apareceu essa opção aí, o Windows 10, né? Vou instalar 62, 64 bits, né? Escolher essa opção, apertar a tecla Enter. Lembrando que é muito fácil, pessoal, né? Com essa dica que eu estou fazendo para vocês, é muito simples, né? É... Vou estar enrolando igual muitas pessoas gravam um vídeo, fica conversando um monte de asneira. Prontinho, chegou nessa tela aí, galera. Nessa tela aí, basta você clicar em avançar. Não muda nada aí. Escolhi a opção avançar. Essa outra tela também aí, não precisa você mudar nada. Só escolhi a opção instalar. Instalar agora. Você seguindo passo a passo aí, você não vai ter dificuldade nenhuma para você estar formatando o computador, o seu computador e para você que está aprendendo aí também. Prontinho, essa tela é muito importante, é onde a gente vai editar o serial do Windows 10. Eu vou estar deixando na descrição o serial aí para vocês não precisarem pesquisar, certo? Então vamos digitar o serial. Belezinha, já digitei o serial. Aí depois que você digitar o serial, né? Que é a chave do Windows, eu vou clicar na opção avançar. Aí é só aguardar um pouco. Beleza, essa opção é os termos, né? Você vai escolher a opção aceitar aí embaixo. Aceita os termos de licença. Selecionar essa opção. E clique na opção avançar. Essa é uma tela importante, né? Você vai escolher a opção, essa segunda opção, personalizada. Essa que é a parte importantíssima. Todos devem prestar atenção. Aí é onde fica o HD. Podemos observar que está dividido em três partes aí, né? É uma parte reservada pelo sistema. Segunda partição aí. É onde está instalado o sistema personal aí. É onde eu quero formatar. Essa terceira partição aí. É onde está armazenados os dados, ou seja, o backup do cliente. Aí eu não posso mexer, pessoal. Eu tenho que tomar cuidado nessa opção aí. Se você tem um computador e está dividido em duas partes são. Então significa que a unidade D é onde você salva todos os dados seus. Porque se dá qualquer pau no seu sistema personal, né? Aí você não perde nada. É aconselhável que quando você for formatar seu computador, você dividir em duas partes. Então essa unidade D, eu não vou estar mexendo, né? Que é a unidade do backup. Eu vou selecionar essa unidade, segunda unidade aí, né? Segunda partição. Vou estar clicando na opção formatar. Ok. Aí vocês podem observar aqui que está zerou. Vou começar do zero, certo? Então, só clicar na opção avançar. Prontinho. Agora aí, só isso para aguardar, né? O termo da formatação, certo? Aí eu vou pausar o vídeo aqui. Por enquanto termina para o vídeo não ficar muito longo, certo? E assim que terminar, 100% aí, né? Lembrando que aí não precisa fazer mais nada aí, certo, pessoal? Só aguardar a formatação, beleza? Então, tranquilo. Daqui a pouco nós voltamos. Prontinho, pessoal. Essa aí é a segunda etapa, né? É fácil também. Vou escolher essa opção aí. Usar configuração express. Clicando essa opção. Só seguindo os passos aí. É simples, simples, simples. Nessa parte aí você vai colocar o nome do usuário. Tem essa opção aí se você quiser colocar a senha, viu? Aí no caso eu não vou colocar a senha, não. Vou colocar só o nome do usuário aqui. No caso eu vou colocar o nome. Visualtech. 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 Como eu não vou colocar a senha, escolha essa opção avançar. Prontinho, prontinho. Então, pessoal, mais essa dica eu deixei pra vocês aí. É... Só vocês seguirem essas dicas aí. E você...